Música Não sei esse passo, perdi o juízo Cansei desse jogo, esse amor eu preciso Amor, é verdade, você me faz falta Fora, pra fora, sem perto, sem casa Com o peito ferido, queimando em casa Amor, que saudade, tô sentindo falta Agora eu vou dizer, amor A história ainda não acabou Quando eu te vejo, amor, eu fico assim Por longe tudo eu vejo a vida tão ruim Quando eu te vejo amor e apiração Eu morro de desejo, eu sinto o céu no chão Não parece loucura, mas quando eu te vejo Perfeito, compasso, que pico, sem jeito Desfaço, não nego o assunto que evito Mas essa paixão tá acabando comigo Eu tô sonhando com esse momento Há tempos que sinto um pouco aqui dentro Essa apiração eu tô ficando louca Quando eu te vejo, amor, eu fico assim Longe tudo eu vejo a vida tão ruim Quando eu te vejo amor e apiração Morro de desejo, sinto o céu no chão Quando eu te vejo, sinto o céu no chão Quando eu te vejo, amor, eu morro de desejo, amor